Música Muito bem, nós estamos de volta e vamos continuar aqui a nossa conversa com o Márcio Burgarte, que ele é um dos diretores lá da Burgarte, é a empresa que vende, comercializa produtos de EPI em nossa cidade. E o Márcio nós falávamos aí no bloco anterior, contando aí da sua aventura, e terminamos falando do grande talento que ele tem para fotografias. Então Márcio, a pergunta que ficou no ar no bloco anterior é quantas fotos, você tem ideia de quantas fotos você fez nessa viagem, Márcio? Eu acho que perto de umas duas, duas mil fotos aí mais ou menos. Duas mil fotos, é, Márcio. Quando estávamos no carro, normalmente quando o trajeto já era paisagem, o trajeto já era parte da viagem, eu ia clicando direto. Eu colocava, o meu pai ia dirigindo e eu ia fotografando, né? Certo, certo. E pela estrada, pela paisagem, para onde você apontasse a câmera e conseguisse focalizar, você tinha uma imagem bonita, né? Uma imagem bonita, né? Então eu gosto muito de paisagem, gosto muito assim desse aspecto da natureza, de mirar e tal. Então eu ia batendo de paisagem, foto o tempo inteiro, né? Direto, né? E filmando, e eu gosto de filmar para depois mais tarde sentar e ver por onde passei, né? Mostrar para os familiares, aqueles que querem ver, que tem curiosidade. É, e essa é uma região realmente para quem gosta de fotografia, né, Márcio? É um prato cheio. É um prato cheio. Ainda bem que hoje é tudo digital, né? Se fosse filminho de rolo, nós estávamos no prejuízo. Imagina quanto filme ia gastar para revelar. Para revelar e tudo, né? Não, hoje é uma tranquilidade realmente. Facilitou muito a vida do amante da fotografia. Principalmente quando vai para esse tipo de lugar, né, Márcio? E me diga uma coisa, você falou que gosta muito de natureza, a gente acompanha você, claro, nós somos conhecidos. Você faz muito, você pedala muito, né? É. Aqui em Ponta Grossa, na nossa reunião, você tem uma turma, né? Tem o meu primo, que é o secretário, Alessandro. Isso. Daí da tua turma, né? Mais alguns amigos aí, né? E então começa com eles aí, como é que foi? Eu acho que você foi que eu vi você saindo toda paramentada lá, foi fazer uma pedalada na montanha. Como é que foi essa história, Márcio? Quando nós ficamos sabendo da viagem, eu fiquei sabendo através do Márcio, que acompanha junto, que... Da Terra e Asfalto. Isso, da Terra e Asfalto, que lá em Salta haveria a possibilidade de fazer um passeio de bike lá pelas redondezas ali da cidade, né? Certo, certo. Então, assim que a gente chegou lá no primeiro dia que a gente passou em Salta, eu pedi para que fosse providenciado, né? E aí, no dia combinado, no horário lá, o pessoal que faz, que cuida desse trajeto estava lá com duas bicicletas para escolher uma que tivesse dentro do meu padrão, do meu tamanho, né? Que tem que ser uma coisa... É, Márcio foi reforçado. É, e eles estavam com todos os equipamentos prontos, eu levei o meu, porque como eu sabia que eu ia fazer, eu tinha levado meu capacete, minha sapatilha, roupa, tudo. Mas caso contrário, tinha tudo lá. Se não quiser levar, eles têm tudo lá, ele leva tudo lá, né? Certo, certo. E aí saímos, horário combinado, e fomos para uma determinada região ali, onde ele perguntou o que tipo de passeio eu queria fazer, se era asfalto, se queria pegar uma trilha mesmo. É como eu, aqui na região, a gente está acostumado sempre a fazer pelas trilhas, andar pelos pontos turísticos aí da cidade. E optou pela trilha. Ali fizemos um passeio lá de uma hora e meia, quase duas horas. Bom, ali você está numa altitude aí, se não mais, perto dos 3 mil, né? É, próximo a 3 mil. Próximo a 3 mil, acima do Rio do Mar. Exatamente. Então aqui você está rodando sempre a 900. 900, e 100 é a diferença. Como é que é? Existe uma diferença realmente? Existe, existe, existe. Porque o trajeto não foi assim, um trajeto muito difícil, às vezes bem mais fácil do que o que a gente faz aqui. E você cansou mais. Mas a altitude ajudia bastante. Influencia. Influencia, cansa bastante. Tanto que não chegamos a terminar completamente, porque eu falei, não, vamos voltar, porque senti que precisava diminuir. Mas não levou um chazinho de coca para tomar o caminho? Não levei, ele até tinha alguma coisa. Eles compraram fruta, água, tudo para comer. Fizemos uma parada para fazer um lanche e tal. Mas foi gostoso porque é um cenário diferente, né? Então foi uma experiência completa. Foi uma experiência boa. Recomenda para os seus amigos aí, ciclistas. Quem quiser fazer, quem gostar de pedalar, dá para contratar. Exato. E tinha outros passeios de bicicleta, outros roteiros. Tem para descer do cerro lá também. Você pode subir de bundinha e descer de bike fazendo um downhill lá, que tem um trajeto lá também de 40 minutos. Eles chamam o downhill por ser descida só, né? Mas é tranquilo, desce bem devagar. E aí são os bosques bonitos que tem ali, né? Isso, são bosques, tem algumas trilhas que dá para fazer ali também, né? É a hora que se faz, que lá nesse telefério, que nos leva lá ao cerro, né? Isso. Realmente ele tem ali um lugar ali, um quiosque onde o pessoal já fica colocando as bikes, né? Isso, desce. Com todo, também, intimamento. Quer dizer, o cidadão pode ir normal, sem problema nenhum, chega lá, tem tudo para descer. Tem tudo pronto, só desce lá. Então você começa a viver emoções diferentes, né? É verdade. Muito bem, então, você, da turma dos nossos grupos aí durante a viagem, foi o primeiro realmente a aventurar-se aí. Fazer fora. Fazer uma pedalada na 3 mil metros de altura, né? Então isso aí é uma coisa legal. Para a pena, experiência legal. Foi, gostou e voltou. Ótimo. Voltei. Não tem problema nenhum. Muito bem. E aí eu gostaria que você falasse um pouquinho o que você achou ali naquela região dos vinhos, ali na parte de Cafaiate, Márcio, o que você realmente... Ali, eu tenho uma opinião formada daquele lugar, gostaria de saber de você e contasse para o nosso amigo gerando o mundo, realmente, como é esse lugar? Como foi para você esse passeio, essa incursão na Cordilheira dos Andes? É, ali, né, que é o primeiro lugar que a gente começa a ter contato com a Cordilheira ali, né? Certo. É, a paisagem é coisa fora de sério, né? É uma grandeza, uma grandiosidade, uma coisa, né, só por Deus mesmo para existir tudo isso. Certo. E a estrada é sinuosa, é com curva e cada curva é uma paisagem diferente. Realmente. É, o que impressiona é a composição, né, das montanhas. Certo. Uma é rocha, a outra é terra. Sim, sim. Dá uma variedade de cores e tons, assim. Ela varia, uma variação de cores e tons, muito grande, e alturas, e é uma coisa, assim, sensacional. E é gostoso de que a estrada está serpenteando, né? Serpenteando, ela vai exatamente dentro das montanhas, né? E aqueles rios que se formam no período das chuvas, que você vê aquela coisa, né, que aquilo fica gigante provavelmente quando chove, né? Sim, 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 com certeza. E a cidade lá de Cafaiate, que é uma cidade bonita, uma cidade assim, é pequenininha, mas é uma cidadezinha gostosa. Aconchegante, a cidade da noite, principalmente. A noite, uma delícia lá, gostoso. E o hotel lá, assim como todos os outros também, hotel muito bom, muito gostoso. Ali de Cafaiate é um excelente hotel. Ali é um excelente hotel, acho que é um dos melhores ali. É, ali foi tão bom quanto os outros, mas assim... Tinha, assim, algo a mais. Algo a mais, é um hotel diferente, é maravilhoso ali, né? E a noite ali também, para você sair, como todas as cidades, uma tranquilidade. Tranquilo. O artesanato também tem muito ali. O artesanato bastante ali já, né, também, tem bastante lojinhas ali e tal. E o vinho, né? E o vinho da bodega lá, né? A bodega, como é que era? É Cássico, ou não, algo assim. Eu não lembro agora o nome. Eu também não lembro. Vazija Secreta. Isso, Vazija Secreta. É uma vinícola ali centenária, né? É, e pelo que eles contam lá, é uma variedade de uva que só existe hoje exclusiva ali na região. Inclusive, não é só na região, é exclusiva dali. É uma exclusiva dali, né? É. E pelo que nos falaram também, os parreirais ali, né? Eles estão produzindo há 20 anos, né? Imagina o cuidado. O cuidado que eles têm para manter isso durante todo esse tempo. E ali é bacana, você vê que você está vindo, viajando pelas montanhas, e daqui a pouco descortina-se um vale, né? Um vale. Aí você já começa a ver os primeiros parrerais ali, né? Realmente é muito bonito. É bonito também, pelo tamanho, né? Porque é grande, é uma coisa grandiosa. E depois a própria, ali a vinícola onde a gente foi, muito bem arrumada, bem organizado, né? É bonito, é um vinho de qualidade. É um vinho de qualidade. De qualidade. E ali também a gente, como toda vinícola, né? Feito a degustação. Isso, faz degustação no final da visita. Na visita, né? As pessoas, lógico, estão todos, ficam bem à vontade. Aqueles que querem comprar o vinho, compram o vinho. Compram, quem não quiser não compra. Compram, quem não quiser não compra. O importante é conhecer e passear, né? Conhecer e fazer parte. Ver realmente como é que é a estrutura aqui ali. Muito boa a estrutura. Muito boa, muito boa. De uma vinícola, né? Lá na Argentina, né? Depois das vinícolas lá, um passeio também interessante, que a gente, pelo menos eu acho muito bonito lá, é o Viaduto da Povorilha, né? Que é aquela maravilha realmente tecnológica, né? Pra época, inclusive, né? O que você, dentro da sua ótica, o que você achou daquele passeio? Também foi um dos passeios que eu mais gostei, né? Por a gente ver a forma como aquilo ainda está lá hoje em dia funcionando, né? Pela época que foi construído, pela dificuldade que deve ter sido fazer tudo aquilo, né? 60 metros de altura, né? 60 metros de altura, né? E o caminho pra chegar até ali também, que foi um momento em que nós pegamos a estrada de terra mesmo, né? Isso, ali é a Luta 40, né? Você pega trechos ali da lendária Luta 40, né? Ela está assim, vamos dizer, pra Argentina, como é a 66 nos Estados Unidos. É, mais ou menos isso, é uma luta que eles têm um carinho especial por lá. É, exato. É, realmente os lugares inusitados, né? É, e é um lugar bonito também, vale a subida lá em cima, né? No topo, pra ser... E um vento danado lá, né? E você, e você foi lá no trilho. Nós subimos lá, é, fomos lá em cima, tinha que mudar pra deixar de chegar lá. Tem foto mostrando você lá no alto, eu acho que eu tenho um filme mostrando alguma coisa de você, quero ver se encontro, vou mostrar pros amigos girando o mundo aí. É, fica bem, realmente, e a vista lá de cima é bonita, né? Espetacular. Porque pega aí todo o vale, né? Todo o vale. Onde ele está ali envolvido. É, realmente, é muito bonito. A estrada também ali pra você chegar, e depois vai aproveitando muito, é bem bacana. Isso, passa ali a cidadezinha lá de San Antônio dos Cobres. Isso, San Antônio. Depois passa na volta no cemitério ali. No cemitério da montanha. Dos mineiros, na montanha, né? No cemitério dos mineiros ali. Então tem uns lugares realmente bonitos. Tem uns trechos que você passa o riozinho, que é o riozinho que vem da cordilheira. Isso. Você passa com o carro no riozinho, é tudo sem problema nenhum, né? Bem tranquilo. E logo no início andamos, acho que, um bom tanto dentro de onde passa o rio quando chove, né? Sim, quando chove. Quando na época das chuvas, né? Na época das chuvas ali, que fica muito aberto. Muito aberto, né? É grande ali, porque vem água no volume tremendo. É, volume grande. Bem grande, né? Mas é uma região também muito bonita, né? Exato. E uma que também merece destaque nessa expedição são os salários, né? Também, muito bonito. Ficou impressionado lá com a quantidade de sal. Com a quantidade de sal, pela grandiosidade também, né? Pelo tamanho. Sim, sim. E já de longe, quando está chegando, né? O carro você já consegue avistar, né? Sim, longe. Longe você já vê a mudança. O branco da paisagem, né? O branco da paisagem, né? E chama a atenção a forma como é tirado o sal dali, né? Certo, certo. Totalmente diferente da forma que eu imaginava que era feito, né? Aham. E a facilidade, se comprar sal grosso barato, né? Dá para trazer à vontade, né? Dá para trazer à vontade. Já fizemos a picanha com o salzinho. Ah, você trouxe o salzinho grosso de lá. Trouxe sal. O sal grosso lá da Cordilhina dos Anjos. Não é qualquer sal, né? Não é qualquer sal, né? Não é qualquer sal, né? É, aprovado para picanha. Já, você já aprovou. Já testamos, já aprovou. Olha só. Precisa convidar meus amigos do Rio Grande do Mundo, né? Para testar essa picanha. Para testar a picanha lá. Vai ficar bom. Mas ali é uma região realmente muito bonita. Essas são as grandes salinas aí que o Márcio está comentando, né? Que ela fica no caminho ali para a travessia, né? Na fronteira da Argentina com o Chile. Isso. Ali no Paço de Rama. Realmente é um lugar espetacular aí, né? Nessa viagem. Meu amigo Márcio, infelizmente aí o nosso tempo está esgotado. Mas você fica já convidadíssimo aí para vir contar mais, né? Porque hoje nós falamos um pouco, mas eu creio que ficou bem legal. Certo. Que a gente pôde falar e contar, compartilhar com os amigos aí do Rio Grande do Mundo, né? Exato. Então você está convidado para voltar aqui. E muito obrigado aí pela sua presença aqui conosco, Márcio. Estamos sempre à disposição. Tá. E pode deixar um convite se quiser aí fazer para os amigos do Rio Grande do Mundo aí. E vir viajar com a gente, né Márcio? Se tiver a oportunidade, com certeza eu acho que deve aproveitar. É uma viagem tranquila, muito bem organizada. Tudo o que foi feito, o que foi prometido, foi cumprido. E não tem por que não ir. É realmente, vale muito a pena. Maravilha. Obrigado mais uma vez, Márcio, pela tua presença. E conte sempre com a gente. Tá certo. O Márcio, juntamente aí com o seu pai, o nosso amigo Ivo Burgert, foram companheiraços aí nesta expedição. Nós vamos agora para um rápido intervalo e na volta vamos mostrar o início da expedição Caminhos Andinos. Nós voltamos já. Márcio. 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 Márcio.